Alô, bom dia meus amigos, meus irmãos, estamos aqui. Hoje fazendo uma visita aos nossos antigos queridos. Hoje, como dizer, um dia, não digo assim, em especial, mas a data é fecífica, né? E memória dos nossos antigos queridos. Então eu digo, tem, tenha seus familiares, cuide, abraça, beija, enquanto tem. E que Jesus abençoe a cada um. Estamos aqui com o pastor Samuel, né? E fazendo essa, vou gravar para vocês uma lembrança, uma memória, né? Tentei esses parentes que Jesus console o coração de cada um. Quando fosse que hoje é meio complicado o dia, né? Também vou visitar o nome do meu pai, minha mãe também ali, daqui a pouquinho. E aqui vemos que está todo mundo saudoso, comercindo, ligou-me por lá, né? Tentei um bom descanso no céu. Cancelando isso aí. Bora olhar com ele. E a saudade é perto. É complicado. Não é pra Deus? Bom dia, Mário. Meu amigo lá. Amém. Nós não estamos aqui para idolatrar os nossos antes queridos. Nós estamos aqui para prestar uma homenagem a esse dia, né? Que é o dia que foi escolhido para relembrar, né? É, irmão. Relembramos todo dia. Todo dia. Saudade todo dia. Faz nós lembrar das pessoas que nós amamos. E a Bíblia diz assim, preciosa aos olhos do Senhor é a morte do justo, né? Dos santos. E Paulo escreve dizendo, irmãos, não sejais ignorante a respeito daqueles que dormem no Senhor. Porque eles ressuscitarão primeiro do que vós e depois vós, os que ficarem vivos, seremos transformados no abrir e fechar dos nossos olhos. Eu tenho certeza que o dia que a trombeta do Senhor tocar na eternidade, o dia do arrebatamento da igreja, nós todos seremos arrebatados. Ou alguns já estarão aqui nesse cemitério, ou estarão em outro cemitério, quem sabe experimentarão a morte física. Essa morte que vem o físico da pessoa. E aqueles que não experimentaram, que aqueles dias estão esperando o Senhor, serão transformados no abrir e fechar dos vossos olhos. Então, meus amigos, meus irmãos, está muito bonito aqui o cemitério, as flores, os túmulos, bem organizado, bem arrumado. Bem, como diz assim, bem arrumadinho. Meus parabéns à organização da nossa administração municipal, que tem feito cuidado desse espaço aqui, aonde nós trouxemos aqui os nossos antiquiridos. Eu tenho aqui meus avós, que estão sepultados. Tenho aqui tios, que estão sepultados aqui nesse cemitério. Tenho meu pai, que está aqui, está com o túmulo dele, o Mercindo dos Santos, um dos maiores evangelizadores da cidade de Parambi. Quem não conheceu o Mercindo dos Santos? Ah, é. Eu estou aqui. Batalhador. Lutador. Fibra, graça. É. Cansemos de junto para vários lugares, evangelismo, divulgação. É, temos aqui o pastor Honório, que também está aqui nesse cemitério. Temos o pastor Evaldo, que está aqui. Também. Temos presbíteros, evangelistas, que estão sepultados aqui nesse cemitério. Temos pessoas que fizeram parte do trabalho da Igreja Evangelica Sember Deus de Parambi, com o meu pai, muitos e muitos obreiros, muitos membros que ajudaram nessa grande obra da nossa igreja em Parambi. Estão sepultados nesse espaço, esperando o ressoar da última trombeta, que é a trombeta de Deus, o dia do arrebatamento da igreja. Bom, Mário, depois nós estaremos visitando o túmulo dos teus pais, estaremos indo ali. E queremos dizer a todos, deixo aqui uma palavra de esperança para todos os nossos amigos que irão ouvir essa live, que estarão, irão participar. Digo para você, o justo não morre. Ele passa da morte para a vida. É isso aí, né, Mário? Mário, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Nesse dia, deixo uma mensagem de paz e de esperança. Nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Amém. Obrigado, irmão Mário. De nada, meu irmão. Então, meus amigos, estivem com Deus e muita reflexão, né? Vamos refletir muito nesse dia. Desculpa, gente. Desculpa, não tenho como, é complicado. A saudade dói. A saudade dói, gente. Mas um dia, vamos se preparar, ficar preparado. Que o dia soar a tumba do ânus e dos outros canões. Nós vamos estar com nossos anos, queridos. Fique com Deus. Um abraço.